Boa noite, YouTube. Boa noite. A gente vai conversar sobre 5 técnicas cirúrgicas que todo vete deve saber realizar. Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal. E aqui no Descomplicando a Cirurgia Vete, eu te ensino a se tornar seguro na cirurgia ambulatorial. Então eu coloquei lá nos meus stories, não sei se você viu, algumas enquetes, alguns testes, algumas enquetes, para a gente poder conversar aqui hoje. E o que eu percebi? Eu percebi que vocês sabem que muita coisa é de função de qualquer médico veterinário. Mas aí eu não entendo por que você não faz então esses procedimentos, né? Antes da gente começar a conversar, eu vou te explicar as 5 técnicas, os motivos pelos quais você, como clínico plantonista, tem que saber realizar essas técnicas. Eu quero te explicar quais tipos de cirurgias existem, tá? Por quê? Porque lá na faculdade você aprendeu, eu também aprendi, a cirurgia lá na disciplina de clínica cirúrgica. Na disciplina de clínica cirúrgica você não aprende, você não é mostrado a importância e uma certa divisão ali das cirurgias, né? Então você acredita que tudo que você vê ali é de função do cirurgião, quando não é verdade, tá? Então, de modo geral, a cirurgia é uma área bem ampla, uma área muito ampla. Se você for pensar na medicina humana, né? A gente tem cirurgião, a gente tem até divisão ali na cirurgia oncológica e reconstrutiva, né? Enquanto a gente, o veterinário faz tudo, na medicina humana vai ter uma equipe para fazer a cirurgia oncológica, ou seja, para remover as neoplasias, e uma outra equipe que vai entrar para reconstruir, para fazer a cirurgia reconstrutiva, a cirurgia plástica, né? Então, a medicina humana é muito mais subdividida do que a gente. Tem cirurgião específico do pé direito, deve ter. Mas a gente não é tão desmembrado assim, tão específico assim, mas a gente tem algumas divisões. E quais são essas divisões? Dentro da cirurgia, a gente tem a cirurgia ambulatorial, que sinceramente não sei nem se eu nomeei ela assim, mas a gente existe uma cirurgia ambulatorial, na medicina humana também tem, que é um pouco diferente da nossa cirurgia ambulatorial, mas é uma área da cirurgia também, que é o que a gente vai falar, que é o que eu abordo, é o que eu ensino aqui no YouTube, lá no Instagram, no Telegram, é a cirurgia ambulatorial. A cirurgia geral, cirurgia geral dos tecidos moles, todo cirurgião, ele vai começar pela cirurgia geral, né? Muito importante, independente de qual área você queira seguir ali dentro da cirurgia, saber a cirurgia geral é muito importante. Por quê? Porque você vai entender a parte mais básica ali, sutura, ligaduras, por exemplo, a videocirurgia pode ter complicação, e se você só aprendeu a videocirurgia, não aprendeu a cirurgia aberta, se tiver um sangramento, como é que você faz aberta, tá? Então, é o básico, é o primeiro passo. Lembra que a gente tem que sempre ir de degrau em degrau, né? E a cirurgia geral, então, ela é esse primeiro passo, esse primeiro aprendizado de alguém que quer se tornar cirurgião. Então, a gente tem a cirurgia geral, que é a cirurgia de tecidos moles, onde a gente tem lá a espranectomia, castração, corpo estranho e gástrico intestinal, essa estotomia, enfim. A gente tem aí, depois, áreas mais específicas, né? Onde a gente vai ali, de degrau em degrau, meio que crescendo, se você tiver essa vontade. Eu gosto muito da cirurgia geral e também da cirurgia oncológica, da cirurgia reconstrutiva, que eu amo. Independente, a gente sabe que tem muitas complicações, é uma cirurgia que exige um pós-operatório bem complexo, bem elaborado, mas eu gosto. Então, a gente tem a cirurgia ambulatorial, a cirurgia geral, a cirurgia de tecidos moles. Aí, a gente vai ter a cirurgia ortopédica, que vai mexer lá nos ossos, fraturas, enfim. A cirurgia oftalmica, que cirurgião geral muitas vezes faz também, né? Com exceção das cirurgias oftalmicas mais delicadas, como, às vezes, um retalho ali em 360, por exemplo, um FLEP 360, glaucoma, catarata, essas cirurgias mais específicas, a cirurgia em geral não faz, mas a gente tem a cirurgia oftalmica, a gente tem a cirurgia oncológica e reconstrutiva, e a gente tem a cirurgias torácicas, a videocirurgia, cirurgias complexas. Então, a gente tem uma gama de áreas dentro da cirurgia veterinária. E a primeira área vai ser a cirurgia ambulatorial. E essa cirurgia ambulatorial, ela faz parte dessa parte mais básica que todo veterinário tem que saber realizar. E aí, aqui, eu vou te falar, ok, cinco técnicas cirúrgicas que estão relacionadas, obviamente, com a cirurgia ambulatorial e por que você tem que saber realizar e por que é importante para o seu paciente, tá? Para a gente introduzir, a gente tem isso. E, de modo geral, por que você tem que realizar esses tipos de procedimentos? São procedimentos básicos, tá? Então, nenhum desses procedimentos são procedimentos difíceis, procedimentos complexos, procedimentos que exigem diversos conhecimentos de... Para te falar, na verdade, eu acredito que castração, o SH, castração de fêmea, ela é muito mais difícil do que diversos procedimentos que eu te ensino aqui. Na verdade, acho que mais difícil do que quase todos os procedimentos que eu te ensino, que eu vou abordar aqui, que eu te ensino não te complicando a cirurgia VET, tá? Por quê? Gente, a castração é uma cirurgia que ela é muito banalizada. Ela é muito banalizada. Ah, todos clínicos, todo veterinário tem que saber castrar uma cadela. Não é bem assim, gente. Castração, ela exige a técnica ali, o conhecimento de ligaduras em profundidade. Ela exige conhecimento de transfixação, de ligadura circular, de fazer realizar uma parquequer, se for um útero infeccionado, por exemplo, tá? Então, essas diversas técnicas. E se você não sabe dar um nó bem feito, você tem ali uma artéria ovariana, uterina, que se afrouxar seu nó, seu nó ocorrer, causa hemorragia muito grave. A complicação de uma castração ali no transoperatório é uma das complicações, assim, que eu acredito ser das cirurgias mais rotineiras, uma das complicações mais, assim, difíceis de reverter, de consertar, digamos assim, principalmente para um cirurgião inexperiente, para uma pessoa que não está acostumada a realizar cirurgias. Você tem um sangramento ali, você perde um coto ovariano, um coto uterino, você tem muito sangramento. Dependendo do animal, se for uma cadela grande, um labrador, uma hot valley, uma raça grande, você tem hemorragias gravíssimas, tá? Eu já vi animal morrer. Teve uma vez, lá onde eu trabalho, que tinham duas veterinárias operando uma cadela. Era uma cadela relativamente média, digamos. Às vezes tem uns 15 quilos, eu acho, mais ou menos. Por aí, um pouco menos, talvez. Mas por aí. E o nó delas não ficou confiável e acabou soltando. E elas não sabiam como procurar aquele coto. E aí, eu tive que entrar para ajudar, mas acabou que a cadela já tinha perdido muito sangue até me chamar. E ela acabou vindo a óbito por conta do assombramento. Então, é uma cirurgia que exige muita responsabilidade e ela é muito banalizada. Tem vídeo aqui no YouTube, depois vocês podem procurar aí. Para quem for assistir essa live depois, eu vou botar um card aqui. Tem vídeo aqui no canal que eu te ensino. Não sei quantas dicas para uma SH perfeita. E lá eu te mostro como realizar a correção, né? Dessa complicação. Porque tudo é técnica, gente. Você tem, não é só sair, bota a compressa, que eu já vi isso. Ah, tá sangrando, o coto tá sangrando. Bota a compressa, tira a compressa. Bota a compressa, tira a compressa. E aí, você só tá enxugando o sangue e o sangue continua saindo. E aí, o animal vai morrer de hipofalemia. Tá? Vai morrer ali por hemorragia, por choque. E eu vejo muito veterinário fazendo a castração mesmo sem experiência. Mas, uma cirurgia ambulatorial, que é o que eu ensino, que dificilmente vai ter uma complicação tão grave como essa da castração, vocês não fazem, tá? Você não faz, porque você tem medo. Aí, você não faz uma tórax sem tese. Por quê? Ah, mas aí é tórax, já não é tórax. Esse coração tá ali. Mas, gente, se você sabe a técnica, tudo é técnica. Você não vai pegar o coração. Pelo amor de Deus, se você sabe o espaço correto pra realizar a tórax sem tese, se você sabe o momento correto pra realizar essa tórax sem tese, você não vai pegar o coração, vai pegar a pulmão, não vai acontecer nada. Como eu já ouvi num curso uma vez, se a técnica tá descrita, tá feita lá, modo passo a passo, como tem que ser feito, é porque alguém já fez errado e já teve essa complicação que você tem medo de ter, tá? Então, cara, é só seguir o passo a passo. Só seguir o passo a passo que não tem mistério. Então, agora, ó, a gente falando sobre as técnicas cirúrgicas que todo veterinário tem que saber realizar, né? E a primeira técnica que eu quero te falar, uma técnica que, nossa, eu acho que quando eu fazia plantão, eu via muito pouco veterinário, eu acho que nunca vi, na verdade, veterinário fazendo, realizando. E é uma técnica que, assim, ela pode te ajudar demais no tratamento de pacientes que estão internados com anorexia, aquele gato com lipidose hepática, um cão que tá com uma gastrite, não quer se alimentar, tá? O que eu vejo nesses pacientes? Eu vejo que o veterinário, ele, ah, esse cachorro, é na troca de plantão, né? Ó, o fulaninho aqui, o pretinho, não tá querendo comer. A alimentação dele tá ali, o patê tá na geladeira, aí você dilui e força na seringa pra ele tantos ml's a cada quatro horas. Aí você vai lá, né, na troca de plantão, vai fazer lá a alimentação do pretinho. Você puxa na seringa, você pega o pretinho e joga lá pra fazer a alimentação do pretinho. Aí o pretinho é aquele gato preto estressado. Aí quando você pega o gato pra fazer a alimentação, ele, ah, ah, aí começa a escarcel, né? Aí metade, você tinha que dar, sei lá, 10 ml, 8 e meio vai pra fora. Porque ele cospe tudo, ele joga a tua seringa pro lado, ele faz escarcel na gaiola. E aí, o que você conseguiu com isso? Você conseguiu que ele engolisse, sei lá, 1 ml da comida que você deu e você conseguiu estressar mais ainda o gato, né? E a gente sabe que gato é um animal que estressa muito fácil, estressa por qualquer coisa e você toda hora ali, cada, sei lá, 4 horas forçando a alimentação, só estressa, 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 estressa mais. Estresse, a gente sabe que atrasa, atrapalha a recuperação e aí você tem um animal que não forneceu alimento nenhum pra ele, né? Você só estressou, tá? E isso, ó, quando eu fazia plantão, eu acredito que isso continua do mesmo jeito, não era feito. Era feito na alimentação forçada, mas ninguém passava uma sonda nasoesofágica ou uma sonda esofágica, uma sonda de esofagostomia ou de faringostomia. Ninguém passa, tá? Por quê? Também queria saber se você, ó, tá aí e você não passa por algum motivo, me conta. Me conta aí nos comentários o porquê que você não passa uma sonda nasoesofágica ou uma sonda de esofagostomia ou de faringostomia. É, mas o que eu acredito? Por medo, principalmente de complicações. Ah, Janelian, eu vou passar a sonda naso, mas e se for pro lugar errado? Se eu não passar direito e for pras vias aéreas, se eu passar a sonda esofágica e for pro pulmão e aí eu fizer uma broncoaspiração nesse paciente, eu tenho medo. Aqui, ó, a gente tem grandes vasos na região do pescoço onde a gente coloca a sonda esofágica, eu tenho medo de atingir algum desses vasos. Muitas vezes, o que te impede de passar uma sonda nasoesofágica ou de esofagostomia ou de faringostomia é o medo de errar, digamos assim, né? De errar e acabar piorando a situação do paciente, acabar causando uma complicação que antes pode ser que não acontecesse nesse paciente e aí você acaba não fazendo um procedimento que ajudaria esse paciente. No caso da sonda, eu trabalhava no hospital, era onde eu via onde passava a sonda esofágica a mais, mas não era pro animal que tá ali com anorexia, com uma gastrite grave não quer se alimentar. Não, era pro animal somente, animais de fratura de mandíbula, por exemplo, animais com algum tipo de alteração ali em cavidade oral que ele não conseguia se alimentar por conta da fratura, por conta de, sei lá, neoplasia, enfim. E aí recomendavam a sonda. Gente, nesse local não permitiu que os clínicos passassem as sondas esofágicas, as sondas de esofagostomia. Por quê? Porque em algum momento um clínico não soube fazer o procedimento, fez besteira e o animal branco aspirou, tá? Então, por conta disso, parece que fui mandado pra casa com a sonda e deu um problema em casa, não sei, é o certo. Mas sei que por conta disso os clínicos não podiam passar. Mas a gente entra aqui numa exceção. Por quê? Porque, gente, não é todo lugar, tem muito lugar que o clínico ele pode e deve fazer essas coisas, tá? Por quê? Se você faz para o cirurgião, é mais tempo que esse animal vai ficar sem se alimentar, é mais tempo que esse animal vai ficar estressado com a alimentação forçada, tá? E aqui eu não tô entrando no mérito de pacientes com alterações da VR, não, do trato digestório superior, de mandíbula, de tumores em cavidade oral, nada disso. Mas eu tô entrando como um aliado ao seu tratamento clínico, tá? Ao seu paciente que chega com quadro de anorexia, com quadro de apatia, com quadro de... que não quer se alimentar. E aí, ao invés de você ficar forçando a alimentação, estressando o animal e piorando o prognóstico dele, você vai fazer o quê? Você vai passar uma sonda nasoesofágica que seja. Sonda nasoesofágica, você não precisa nem de sedação. Você precisa somente de malido, malido ou gel de lido ou spray de lido e colocar aqui na narina ou na sonda, na ponta da sonda, tá? E você consegue passar. Gato, que eu não gosto muito da sonda nasoesofágica, por quê? Porque ela é muito fininha, né? O nariz do gato é muito pequeno, uma sonda nasoesofágica que você vai passar ali vai ser muito estreita e você não vai conseguir ter quantidade de alimento necessário que você gostaria. Então, eu gosto muito mais da sonda esofágica. Mas a sonda esofágica, ela precisa de uma anestesia geral. E a anestesia geral, muitas vezes, um paciente que tá com alguns quadros, ele não pode, gente, não pode anestesiar esse animal por conta do risco anestésico. Então, por isso que eu falo, não espere muito tempo pra, ah, vamos tentar primeiro fazer uma alimentação forçada e aí, se ele não quiser, se ele não conseguir, a gente passa uma sonda. Não. Porque aí você vai estar piorando o quadro dele e aí você não vai conseguir passar a sonda mesmo. Porque pode ser que ele entre, que ele fique num quadro mais grave do que quando ele chegou e não possa ser anestesiado. Então, se ele não tá se alimentando, a gente já coloca uma sonda. Já fala com o tutor na hora que for internar e já coloca uma sonda esofágica. Marcio, quando o bronco aspira, a reação é psí? Sim, Marcio. Depende da quantidade de alimento que você vai passar, tá? Por isso que é importante, eu não vou entrar nisso aqui, porque a gente tem várias coisas pra falar, mas por isso que é importante a gente saber os testes que a gente pode fazer, verificar se essa sonda tá realmente no local correto, tá realmente no esôfago. Por quê? Porque antes de passar a alimentação, você não vai esperar pagar pra ver, você não vai esperar passar o alimento, ele bronco aspirar pra você ver que não tava no esôfago. Você vai, o ideal é uma radiografia, tá? Mas tem outros métodos, tem, vai ter uma aula de sonda esofágica que eu posso aprofundar nisso, mas não vai ser, não vou conseguir falar disso aqui nessa aula. Tem outros métodos, alternativos pra você verificar e isso é muito importante. Toda vez que você passar uma sonda, verificar se ela tá no local correto. O segundo tópico que eu separei aqui pra falar, é que a gente entra também em dois procedimentos, eu falei da sonda esofágica ou a sonda naso esofágica, que são dois procedimentos que tem mais ou menos a mesma função, cada um com sua vantagem, desvantagens. E aqui o segundo seria o quê? O dreno torácico e a tóraxentese, né? Quais são ali as vantagens? A tóraxentese eu acho que é fato, acho que todo mundo sabe que qualquer médico veterinário tem que saber realizar uma tóraxentese, tá? Eu acredito que isso daí é fato, é de conhecimento geral e muito veterinário tem medo de fazer a tóraxentese, que é um procedimento bem simples, bem rápido e prático de ser realizado. Mas eu sei que a gente tem medo, insegurança de fazer essa tóraxentese. Já o dreno torácico, não. O dreno torácico, o veterinário não sabe que ele como clínico, como plantonista, ele pode e deve colocar um dreno torácico. E que existem alguns pré-requisitos para você colocar, para você optar pelo dreno torácico aí quando a gente está falando do trauma, né? Por quê? Porque a gente vê muito sobre o dreno torácico ali em pós-operatório de cirurgias torácicas, por exemplo. Ah, perotórax vai colocar dreno. Então, a hernia diafragmática, né? Eu gosto sempre de deixar um paciente de pós-operatório de hernia diafragmática internado. Então, quando eu opero em alguma clínica e ele já vai ficar internado, ele já sai da cirurgia com dreno. Onde eu trabalho atualmente eu não consigo fazer isso porque são tutores sem condições e eu não tenho internação lá, né? Então, eu teria que encaminhar para outro lugar. Não tem como encaminhar um animal para outra clínica com um dreno torácico sem saber se o tutor vai levar ou não. Então, a gente associa muito o dreno torácico a pós-operatórios de tórax, né? De cirurgias torácicas, pós-operatórios de hernia diafragmática. Mas a gente não entende que o dreno torácico, ele também deve ser realizado em alguns casos específicos no trauma torácico. Então, a tórax sem tese é fato. Ela vai fazer parte do ABC do trauma, tá? Ela vai fazer parte do ABC do trauma. Você vai escutar, você vai palpar, você vai percurtir, você está suspeitando minimamente que tem ar, algum líquido, sangue no tórax, você vai fazer a tórax sem tese, tá? E aí, existem alguns critérios que muitas vezes a tórax sem tese ali no trauma torácico, ela não é suficiente para restabelecer a pressão negativa. Então, quando a gente não consegue, por exemplo, restabelecer a pressão negativa tendo drenado mais do que 55 ml por quilo, é um dos critérios que você tem que seguir para optar pelo grano torácico no trauma, tá? Você vai precisar colocar o grano torácico e você não vai ligar para o cirurgião, esperar o cirurgião atender, esperar o cirurgião ir para a clínica para ele passar o grano torácico e enquanto isso o seu paciente está lá em agonia respiratória, dispineico, correndo risco, né? Por quê? Porque ele vai ter ar, vai ter líquido, ocupando o espaço, realizando o efeito de ocupação de espaço e o pulmão não vai estar expandido da maneira correta. Então, um dos critérios é esse. Ah, fiz a tóraxentese, derem mais de 55 ml por quilo de ar, de sangue, do tórax, não conseguir restabelecer a pressão negativa, você precisa colocar o grano torácico e isso daí vai ser o quê? Crucial para a melhora do prognóstico do seu paciente, tá? E não continuar fazendo a tóraxentese até sabe-se lá quando. Por quê? Porque a tóraxentese você também estressa o paciente. A primeira vez que você furar o tórax dele, dificilmente ele vai reclamar. Por quê? Porque ele está com uma angústia respiratória muito grande e aí o alívio que ele sente ao ser retirado o ar ou o líquido daquele tórax é muito maior do que a dor que ele vai sentir com a perfuração, com o scalp ali, com a agulha. Então, dificilmente ele vai reclamar de dor por conta daquela espetada ali no tórax, porque ele vai se sentir muito aliviado. Mas aí imagina você indo toda hora lá, toda hora furando o tórax do gato, toda hora furando o tórax do cachorro. Ele já está mais aliviado, não vai estar mais tão em angústia respiratória como estava no começo. Então ele não vai mais sentir tanto alívio, mas ele vai sentir incômodo, ele vai sentir a dor da perfuração. Então ele começa a ficar estressado também. Então acaba, ao invés de ser um aliado no seu tratamento, pode te atrapalhar. O animal pode começar a ficar estressado, a ficar irritado e foge da recomendação que é um dos critérios, tem outros, mas um dos critérios é drenou mais que 55 ml por quilo, não restabeleceu a pressão negativa, dreno torácico. E aí você vai botar o dreno torácico, você vai manter esse animal internado, fazendo as drenagens que forem necessárias, porque aí você pode manter no circuito fechado, que é o ideal, e você pode manter no circuito que aí o enfermeiro, o veterinário, vai ter que manipular para abrir, fazer a drenagem e fechar. Inclusive isso daí estava rolando uma conversa com um seguidor lá no direct, que eu não sei se vocês viram, mas eu postei no story lá sobre o dreno torácico, dreno torácico, cirurgião ou todo o vet. Esse seguidor veio começar a falar para mim, depende, eu acho que todo o vet tem que fazer, mas depende muito da equipe, que vai estar com o animal internado, porque o dreno torácico não é só a colocação, mas o manejo também. E eu concordo, mas uma das coisas que eu concordo e que eu bato aqui também é que todo veterinário tem que saber colocar o dreno torácico. Se você sabe colocar o dreno torácico, você sabe manipular esse dreno torácico. Então todo veterinário tem que saber manipular um dreno torácico que não tem mistério, assim como a torneira de três vias para fazer a toroxintese, que você também precisa. Você precisa saber isso para a melhora do prognóstico, principalmente se você trabalha em internação. Trabalha em internação, você vai atender um animal que vai estar internado de pós-operatório de uma hernia diafragmática. Nem vou falar de uma cirurgia torácica, porque é mais difícil da gente ter, não tem essa rotina na medicina veterinária de cirurgias torácicas, mas a gente tem uma rotina muito grande de hernia diafragmática. Essa semana, na verdade, sexta passada e segunda, quarta, quarta passada e segunda, então nos dois últimos dias que eu trabalhei, foram duas gatas que foram entrar para a cirurgia de castração aditiva e na hora que elas tomaram o MPA, elas começaram a ficar muito ofegantes. E aí a gente radiografou e as duas tinham hernia diafragmática. Então a hernia diafragmática ela é bem mais rotineira na nossa rotina, né? Então muitas cirurgias de hernia diafragmática ocorrem e se o cirurgião faz tudo corretinho, é o ideal, condutas e condutas, mas o ideal é que você mantenha esse animal com um dreno torácico internado pelo menos 24 horas, ter certeza que a pressão está restabelecida. Então se você pode ter esse animal internado, gente, todo veterinário tem que saber manipular um dreno torácico, tá? Não é nada de outro mundo, não é nada bizarro, nada disso, tá bom? Combinado, gente? Então, ó, sonda esofásica, né? E a gente entra também com a sonda nasoesofásica, dreno torácico e tóraxentese, tá? O dreno torácico e a tóraxentese a gente entra principalmente aí que eu gosto de abordar são nos casos de traumatismo, no caso ali de animal politraumatizado. Mas é óbvio que, principalmente a tóraxentese, a gente tem aquele paciente, sei lá, pif positivo, que tem a fusão torácica e que precisa adrenal. Inclusive, um dos meus plantões, assim que eu comecei a trabalhar, né? Chegou uma veterinária, uma veterinária, chegou uma cliente de madrugada, eu acho, ou tarde da noite, com um gatinho, ah, ele não está respirando bem, está com líquido, foi em outra clínica e aí o veterinário da outra clínica falou que não tinha como drenar, como tirar, né? Ela não falou com essas palavras, tá? Mas não me recordo ao certo, mas não tinha como drenar e aí encaminhou para eu ir para outro lugar para fazer essa drenagem guiada com ultrassom. Gente, era tarde da noite ou de madrugada, né? Mas que era tarde da noite. E aí o veterinário não fez a tóraxentese para aliviar aquele gato porque precisava de ser guiada com ultrassom. Imagina, onde que a gente vai conseguir um ultrassom para de madrugada, tarde da noite, para fazer uma tóraxentese guiada? Gente, não vai, tá? Não vai, não precisa. A gente faz tóraxentese sem ultrassom, não tem necessidade. Você tem que saber o passo a passo. Você tem que saber até. E aí eu pedi para ela esperar lá fora, né? Eu sempre falo aqui, repito, não canso de repetir, gente. Nunca façam procedimentos perto dos tutores, dos responsáveis. Peçam para ele esperar lá fora, na recepção. E aí pedi, fiz lá, drenei. Eu lembro que eu drenei bastante coisa dos dois lados do tórax. Quando eu fui entregar o gato já respirando melhor, porque, né? Imagina, você ia ficar até o outro dia o gato sem respirar direito porque não podia fazer a tóraxentese sem ser guiada por ultrassom. E aí a veterinária, a veterinária é uma dona, até virou para mim, nossa, mas você com essa cara de novinho que eu tinha acabado de formar, achei que você não fosse conseguir e nem precisou do ultrassom, tá? Não precisa, gente. Você tem que saber o que você tem que fazer, tá? Você tem que saber o passo a passo da técnica, tá bom? Não tenho histórico onde você sabe. Outra questão que vocês acham que o clínico não precisa fazer, mas que é crucial, tá? Esse terceiro, gente, você acredita, não sei porquê, mas você acredita que quem tem que fazer isso é um oftalmologista. Mas, gente, pergunto, onde você trabalha? Tem oftalmologista de plantão 24 horas? Tem oftalmologista de sobreaviso 24 horas por dia, feriado, final de semana? Quer dizer, eu moro, né, num grande centro, eu moro na capital, no Rio de Janeiro. Pelos lugares onde eu trabalhei, nunca vi oftalmologista que fique de sobreaviso. Eu só vejo o oftalmologista que vai atender com hora marcada, faz as cirurgias oftalmicas lá com agendamento, hora marcada direitinho. E aí, você vai e pega um paciente com uma proptose de bulbo ocular. E essa proptose aí por conta de um trauma. A esoftalmia traumática, gente, ela acontece principalmente em braxefálicos, né? Em braxefálico acontece muito. Às vezes nem é por conta de trauma, né? Às vezes uma manipulação mais brusca desse paciente. O olho, ele já protrui, né? Por quê? Porque a gente tem ali uma órbita mais rasa e o olho desses braxefálicos eles já são anatomicamente mais pra fora, né? Digamos assim. E às vezes uma contenção, mas isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas já ouvi assim em curso de colegas que às vezes uma contenção um pouco mais brusca o olho, puf, sai desses braxefálicos. Só que nesses casos é mais fácil de resolver, né? Então, no braxefálico ele sai mais fácil, né? Ele protrui mais fácil, mas também é mais fácil de você reposicionar. Por quê? Você consegue ali, pulou pra fora você já bota ele pra dentro de novo. Mas em outros animais ali nos dólico-cefálicos, nos meso-cefálicos não é tão simples assim. A gente precisa de um trauma. Normalmente são traumas graves pra que isso daqui aconteça. Isso daqui, ó, aqui é uma foto, até botei esse caso no Instagram no dia desse isso deu uma polêmica. Mas, enfim, aqui foi um gato que ele teve um trauma na cabeça. Pra você não ter noção, esse gato ele teve fratura aqui no parietal, tá? E aí o olho protruiu, a gente teve essa esofitomia traumática. Aqui a gente entra em outro caso porque era um paciente que estava com alteração neurológica, com alteração respiratória. Então, não foi feito o reposicionamento porque lembra lá do ABC do trauma? A gente tem que tratar ali o que mata mais rápido pro que pode esperar. O E, que é a parte, né, dessas feridas, exposição, esofitomia traumática, é a última coisa. Então, se ele estava com alteração neurológica, não podia entrar em cirurgia, ele ficou com a linha pra fora. Se tivesse tido essa pancada, o olho teve essa esofitomia traumática, mas não tivesse uma fratura imparietal, ele não tivesse com alterações neurológicas, a gente tinha que reposicionar esse olho. Não tô falando, por exemplo, se tivesse caído em outro veterinário lá no clínio, ele ia ter que reposicionar esse olho. Por quê? Porque, gente, o olho, que eu ouvi já no curso de oftalmologista, olhos não dão segundas chances. Então, tinha acontecido recentemente esse trauma, se o olho, ele estava pra fora, tinha esofitomia traumática, você tinha que reposicionar. Por quê? Porque se você, ah, não, tem que encaminhar pra oftalmologista. Aí, o oftalmologista tinha horário pra consulta pra daqui a 3, 4 dias. Aí, vai 3, 4 dias o olho pra fora, ressecando, causando úlcera, o animal podendo colocar a pata, tá? Podendo machucar. E aí, sim, ele vai se tornar um olho que vai ficar inviável. E aí, um olho que você podia poderia reposicionar, fazer o reposicionamento, colocar ele de volta pra órbita, fechar, deixar bonitinho, ele vai ser um animal que ele vai perder o olho. Por quê? Porque você não agiu no momento que deveria ter agido, tá? Então, lembre-se disso. Alguns procedimentos, eles têm que ser feitos. Por quê? Porque se ele não for feito naquele momento, o animal vai perder a vista, vai perder a pata e vai até perder a vida. Se for o caso, dependendo, tá? Ali, por exemplo, a tóraxentese. Se você não faz a tóraxentese e ele tem hemotórax, pneumotórax, ele vai perder a vida porque você não fez a tóraxentese. Então, o reposicionamento 24 horas por dia, final de semana, feriado, madrugada, enfim, é você que tem que fazer esse reposicionamento, tá? Por quê? Porque você precisa salvar o olho desse paciente. Mas lembrando sempre, por favor, ABC do trauma, tá? ABC do trauma, sequência lógica de tratamento. Isso daqui vai ser a última coisa que você vai olhar nesse paciente e se ele tiver condições de ser sedado para reposicionar. ABC do trauma tudo certinho, posso sedar, vou reposicionar esse paciente. Então, gente, reposicionamento de bubo ocular é oftalmo, é oftalmo. Não estou falando que você não tem que mandar esse paciente para o oftalmo. Você vai mandar ele para o oftalmo, mas reposiciona primeiro, reposiciona e fala, marca uma consulta com o oftalmologista. Depois você volta para mim e para a revisão, mas marca uma consulta com o oftalmologista, vai lá com o olho fechadinho, lá com o reposicionamento, com a taça rafia e manda para o oftalmo para ele seguir lá, ver se ele quer alguma coisa mais específica, tá bom? Mas você, como clínico, como veterinário, como cirurgião, não, né? Como clínico, plantonista, você que tem que realizar, tá? Você já atenderam algum caso desse? E o oftalmo é traumático? Nossa, na mesma vez que eu fui ensinar sobre estrutura palpebral, né? Para antrópio, filhote, nossa, tem oftalmologista que não gosta não, tá? Que fala que o clínico tem que saber fazer certas coisas. Tem oftalmologista que acha que, não, tem que mandar para o oftalmologista. Tem que, mas gente, eu tenho aluno no centro de ambulatório cirúrgico que mora no interior, no interior, no interior. Se aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu acredito que não seja tão comum, assim, ter um local com oftalmologista 24 horas de sobreaviso, de plantão. Imagina no interior, no interior, no interior, não vai ter. Então, a gente tem que ensinar, tem que mostrar como é que faz para que ele salve esse olho, tá? Para que esse aluno meu lá do interior, do interior, do interior, consiga salvar esse olho se chegar para ele, tá bom? Nosso quarto tópico, gente, são dois procedimentos também que muitas vezes, cara, que eu acho que a maioria dos veterinários nem sequer sabem que existe na medicina veterinária, tá? O que quer dizer que foi até, essa gatinha poderia ser uma paciente que precisaria desse, de algum desses procedimentos também. O caso dela não foi, não precisou, mas poderia ter precisado, que é o quê? A punção cricóide e a cricotireoidostomia. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Quem já me acompanha aqui, provavelmente já me vai falar sobre a punção cricóide ou sobre a cricotireoidostomia em algum momento dessa minha trajetória aqui no Descomplicando. Mas eu tenho certeza que a maioria não ouviu, não ouviu falar sobre isso. E aqui, vou te mostrar o que que é. Então, a cricotireoidostomia, ela é isso daí. Isso daqui é a cricotireoidostomia. Ah, gente, mas a minha cricotireoidostomia, não? Não. A punção cricóide e a cricotireoidostomia, gente, são dois procedimentos que eles também estão na BC do trauma e vão estar logo no comecinho, logo na parte inicial da BC do trauma, lá no ar, onde você avalia as vias aéreas superiores. Essa gatinha que eu mostrei antes do olho, lembra que eu falei que ela tinha uma fratura em parietal? Provavelmente essa fratura em parietal e a pancada que ela levou na cabeça, gerou lesão de pequenos vasos ali de capilares, estava causando sangramento, ela estava com muito coágulo em cavidade oral, tinha secreção em narina, sangue em narina. Então, isso daí é a primeira coisa que você vai ver no paciente politraumatizado, que é o quê? Vai ver as vias aéreas superiores. E aí, se você tiver obstrução das vias aéreas superiores, o que você vai fazer, gente? Você vai fazer a punção cricóide ou a cricotireoidostomia. A cricotireoidostomia, ela é isso daqui. Ela é um procedimento que te permite o quê? Um maior fornecimento de oxigênio. Você consegue ver que aqui, a gente tem um tricotubo e isso daqui é a mangueira do oxigênio. Tá tudo sujo aqui, gente? Por quê? Porque foi uma emergência. Foi uma emergência, a gatinha tinha cedo da castração eletiva. Na verdade, ela nem chegou a entrar na castração eletiva porque ela vomitou. Ela já estava entubada quando a gente botou ela pra dentro do santo cirúrgico, ela vomitou, regurgitou, e ela broncoaspirou. E ela estava anestesiada, ela já estava entubada. E aí, ela broncoaspirou e ela começou a ficar roxa, 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 e com muita secreção, alimentação, muita comida, né? Isso daqui é comida. Porque a gente pergunta, né? Fez jejum direitinho, senhora? Fez, fez sim. Aí isso daqui, né? Fez jejum direitinho, isso daqui. Ela vomita, e aí broncoaspira, e aí a gente teve que tirar o tubo porque o tubo estava todo cagado, todo sujo, de secreção, de vômito. E aí a primeira coisa que eu fiz foi a punção cricóide. Só que a punção cricóide, ela me permite um fornecimento de oxigênio muito baixo. Por quê? Porque eu coloco uma agulha na cartilagem, ali na cartilagem de glicotireoide, e o oxigênio que entra para ela é o oxigênio externo. A cricotireoidostomia não. A cricotireoidostomia eu vou incisar essa cartilagem. E aí quando eu inciso essa cartilagem, eu consigo passar um traqueotubo. Eu consigo colocar um traqueotubo e com isso fazer o fornecimento de oxigênio direto, né? O oxigênio ali do cilindro para esse paciente, tá? Então a punção cricóide e a cricotireoidostomia vão ser esses dois procedimentos que vão ser realizados em pacientes com obstrução das vasérias superiores, tá? Tem um animal ali como essa gata, eu não conseguia manter ela entubada porque estava tudo ali sujo de vômito na cavidade oral dela. O traqueotubo todo ferrado também e a gente precisou tirar o traqueotubo. Eu sei que quando eu vi essa gata ela estava toda roxa e o pessoal tentando entubar ela de novo. Eu, gente, vira. Vira gata. Vira gata. Peguei a agulha, coloquei ali na cartilagem. Aí eu vi que não estava sendo muito eficiente porque gato é mais chato, né? Gato é muito pequeno. Então eu não consigo, por exemplo, colocar uma agulha rosa na cartilagem de um gato. Uma cinza. Então o fornecimento de oxigênio que já é baixo na função cricóide vai ser mais baixo ainda no gato. Eu vi que ainda estava extravasando para o sudocutâneo. Aí eu tirei e fui lá e incisei e está aquele traqueotubo. E ela ficou bem. Conseguimos voltar ela ficar mais rosinha e aí foi feita toda a limpeza mais rápida ali. Mais rápida não, né? Mas com mais cautela, com mais cuidado, com mais calma, né? Porque não precisava ficar naquela corrida. Não, tira a secreção, tira a comida e faz não sei o quê. Tem que intubar, tem que colocar ela no oxigênio. Não. Você já tem uma fonte de oxigênio ali para ela. Está chegando oxigênio no pulmão, está oxigenando o gato, está oxigenando o animal e aí você consegue limpar essas vias aéreas superiores com mais tranquilidade, tá? E aí depois, se for necessário, entuba da maneira correta, né? Não que seja errado a criptilidastomia, não é errado. Mas de maneira tradicional, de maneira tradicional, você consegue entubar se ainda for necessário. Então, a função cricóide e a criptilidastomia, elas servem para isso. Também vão ser para os casos de emergência, principalmente. Então, animal com trauma em cabeça, que tem muita secreção em vias aéreas superiores, muitos coágulos, não está conseguindo oxigenar de maneira adequada, você não consegue entubar porque tem muita secreção, não fica confortável em máscara, tá? Você vai fazer a função cricóide e se for necessário, se a função cricóide não for suficiente, você vai partir para a criptilidastomia. Fala aí, gente, no chat comigo, quem conhece esses procedimentos, quem já viu sendo feito, quem já viu sendo realizado esses procedimentos? E aí, por último, por último, a gente tem algo, gente, que é o que eu amo, né? Que eu adoro, que é o tratamento de feridas graves, tá? Não separei nenhuma foto aqui de ferida grave, mas as feridas graves, foi um dos histórios que eu coloquei lá e muita gente falou que o cirurgião tem que tratar, né? E não, não, tá? Até porque se você demora muito para começar o tratamento de uma ferida grave, você tem mais tecido necrosado, você tem mais sujidade, você tem mais alteração, maior a chance de não cicatrizar, por exemplo, de ter outras complicações, né? Atraso cicatricial, infecção, dificultar o seu tratamento. Então, assim, gente, feridas graves, hoje mesmo eu peguei um gato, vou pegar uma foto aqui, falta no meu celular, mais um gato, com uma avulsão labial, tá? Então, ela estava com o lábio aqui, ó, todo descolado aqui do queixo gatinho, esse tem uns três meses no máximo, todo descolado, a doutora não sabia o que tinha acontecido, porque era gato de rua, apareceu na casa dela ontem, sangrando pra caramba, mas já tinha parado o sangramento, tudo solto, tudo solto aqui o queixo. Então, esse é um tipo de ferida grave que, gente, você tem que resolver, você tem que resolver. E aqui, assim, é óbvio que um cirurgião, por exemplo, nesse caso da avulsão cutânea, é óbvio que um avulsão cutânea, não, da avulsão labial, um cirurgião, ele vai conseguir fazer com mais delicadeza, ele vai conseguir fazer de uma forma que fique mais estético, mas entre você não fazer nada e esperar pra o cirurgião fazer daqui a uma semana e fazer algo que não fique tão estético, mas fique funcional, o animal, ele não tem um fator psicológico igual a gente, ele tem que ficar funcional. Imagina se você não sutura ali o lábio que caiu, que descolou, que fez a avulsão, e aí ele começa a coçar, bater, machucar, aquele lábio necrosa, e aí ele fica com a mandíbula toda exposta, que tava o osso exposto, tá? Aí o que você faz com um animal desse? Vai ter que reconstruir, puxar a pele lá de não sei onde pra cá, e aí sim você se usa. Mas enquanto tava o som labial e tá aquele tecido ali caído, porque fica caído assim, tu olha, parece que ele tem três lábios, três dentes, parece que é estranho, engraçado. Você tem que reconstruir, tá? Então assim, feridas, a gente tem feridas escoriações, machucados mais superficiais, a gente tem várias classificações de ferimentos, de acordo com a profundidade, com o grau de contaminação. E aí muitas vezes o clínico, ele só trata aquela ferida que é mais superficial, que é só fazer uma sutura, que é mais recente. E aí aquela ferida grave ali, muitas vezes com uma exposição óssea, com avulsões cutâneas, descolamento de pele, de subcutâneo, necroses. O clínico, ele acha que não é ele que tem que fazer, né? E aí ele encaminha, eu já recebi encaminhamento, tá? Eu falo isso porque eu já recebi encaminhamento de paciente com ferida grave pra que eu fizesse esse tratamento, tá? E eu entendo assim, se você quiser encaminhar pro cirurgião, pra ele fazer uma reconstrução, pra ele avaliar, ver, ah, dá pra reconstruir isso daqui, às vezes uma ferida muito extensa. Por exemplo, esse gato aqui, ó, tem um gato aqui, que eu fiz, eu tratei a ferida inicial, mas depois eu reconstruí, fiz uma cicatrização por terceira intenção, tá? Mas mesmo assim, se você for encaminhar esse tipo de paciente pro cirurgião avaliar, o tratamento inicial, você que atendeu ele, é você que tem que fazer, tá? Você que tem que fazer. Você que tem que ver esse paciente sedar, tricotomizar, debridar, suturar, se for necessário, tá? E aí você fez, pelo menos o primeiro passo, pra quê? Pra ter uma ferida limpa, pra ter uma ferida que não contamine, pra ter uma ferida que cicatrize mais rápido. E aí você pensa, ah, eu acho que essa ferida aqui dá pra reconstruir, dá pra, de repente, fazer uma terceira intenção. E aí você encaminha pro cirurgião, já com o tratamento iniciado. Por quê? Não é porque o cirurgião vai estar com preguiça de fazer o tratamento. Não. Porque quanto mais tempo você esperar pra iniciar o tratamento, mais tempo vai demorar pra ferida cicatrizar, mais tempo esse paciente ele vai ficar com alterações, com realizando curativo, mais chances de ter complicações também. Então, ó, esse daqui foi um, é o Dudu esse. Ele tava com miíase ali na cabeça, então você consegue ver aqui, ó, tinha miíase, tá vendo? Aqui a gente tem várias larvas. E aí eu fiz o tratamento inicial dele, comecei, e aí depois de um tempo, como abriu alguns pontos, é, aqui, esses pontos aqui abriram, eu achei interessante fazer uma reconstrução. E aí eu fiz uma reconstrução, tirei pele daqui, tá vendo? Rotacionei pra cá. E aí eu fechei isso daqui por terceira intenção. Então a gente inicia um tratamento com primeira intenção, espera começar a granular, não ter mais infecção, e aí a gente faz o curativo por terceira intenção. Não curativo não, uma cicatrização por terceira intenção. E aí essa terceira intenção podem ser suturas, podem ser retalhos, podem ser enxertos, podem ser curativo biológico, como pele de tilápia. Então aqui, realmente, você tem algo que você vai encaminhar pra cirurgião fazer. Mas antes disso, tem todos, tem vários passos, vários ABCs pra você, como clínico, realizar e melhorar o prognóstico desse paciente, tá? Tá vendo? Aqui eu fiz um retalho rotacionado e tampei o ferimento. E ficou bonitinho. Eu tinha uma foto que eu tenho é essa, que abriu um pontinho aqui, foi nessa região aqui, abriu esses três pontinhos aqui, e aí ficou com essa cicatriz aqui, mas depois eu souber que cicatrizou também. Então, gente, o que eu quero que vocês levem dessa aula de hoje? A cirurgia ambulatorial é uma das áreas da cirurgia, tá? Da cirurgia veterinária. A gente tem aí, acho que quase dez que eu falei, né? A cirurgia ambulatorial, cirurgia geral de tecidos moles, cirurgia ortopédica, cirurgia oftalmica, cirurgia oncológica reconstrutiva, cirurgia torácica, cirurgias complexas, videocirurgia. Então, oito áreas aí, que eu me recordo agora, onde uma delas é a cirurgia ambulatorial. É uma das áreas da cirurgia que todo veterinário tem que saber realizar. Por quê? Porque muitas vezes está envolvido, às vezes, com pacientes críticos, que se você não age, se você não faz o que tem que ser feito, ele pode virar óbvio. Além disso, você melhora o prognóstico de pacientes, você salva vidas nesses pacientes críticos, né? Você melhora com prognósticos também nos pacientes críticos, mas também em outros pacientes, como no caso do gatinho, que eu falei lá no meu plantão, onde tinha que fazer a tóraxentese, o veterinário encaminhou para fazer guiada por ultrassom. Então, você melhora o prognóstico, você aumenta seu comissionamento, porque muitas vezes são procedimentos comissionados. Você fideliza o cliente. Por quê? Porque você resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele e do animal. Que muitas vezes, aquela gata lá com uma esoftônia traumática, muitas vezes o veterinário que atendeu, que poderia ter atendido, não ia fazer muita coisa e ia encaminhar para o oftalmologista, ou então ia encaminhar para o cirurgião, o cirurgião encaminhou para o oftalmologista, enfim. E aí fica nessa, de encaminhar para lá, encaminhar para cá e ninguém faz nada. Então, você melhora o prognóstico, como eu falei, no caso da sonda esofágica também, onde você para de estressar esse paciente, forçando a alimentação nele toda hora. Entendido, gente? Então, vamos recapitular aqui os cinco procedimentos. Na verdade, eu falei de cinco áreas, não foi cinco procedimentos, mas cinco áreas, onde a gente tem sonda esofágica e sonda de esofagostomia, faringostomia, sonda esofágica para alimentação e sonda nasoesofágica para alimentação também. Então, as duas têm o mesmo objetivo, cada uma com suas vantagens e desvantagens e os principais ou os melhores horários para realizar, os melhores, não horários, mas os melhores momentos, tá? Ganotorácico, torocosentese, que estão relacionados ali principalmente em quadro de emergência, reposicionamento do bulbo ocular, função cricóide, cricotilidostomia, que também vão estar muito relacionados com emergência e o tratamento de feridas graves, tá? Sete, procedimentos que você, como clínico, como plantonista, tem que saber realizar, tá, gente? Então, vamos disseminar isso, ensinar para todo mundo, todos os veterinários, que clínico tem que saber fazer cirurgia ambulatorial. Você melhora o diagnóstico, você salva mais vidas, você fideliza mais clientes e você aumenta seu comissionamento, tá bom? Você se destaca dos outros veterinários, porque muitos não fazem, tá bom? Entendido, gente? Ficou alguma dúvida? Show, Carol, que bom que gostou. Qualquer dúvida, gente, manda lá no Instagram, na caixinha de perguntas, principalmente, tá bom? Beijos, Vete. Até amanhã.